Já sei nada a pensar Já sei nada a pensar Não se lembre de ser Só que meンフ μαçá Não me encherá Não me encherá Não me encherá Não me encherá Ninguém me encherá Não me encherá Não me encherá Uma manhura, fazia as mãos de ligar no largar Eu vou preencar com a luta, mas é que eu sempre não vou ligar Você é um hereditista, parece que eu tenho sentimento Agora eu vou preencar com a luta, mas é que eu sempre não vou ligar Você é um hereditista, parece que eu tenho sentimento Eu sou a vida, mas é que eu tenho sentimento Eu sou a vida, mas é que eu sempre não vou ligar Eu sou a vida, mas é que eu sempre não vou ligar Eu sou a vida, mas sim, eu sempre não vou ligar É o que eu sei, meu Deus é o que eu sei lá A minha família se me conhece Para o que eu estou na minha vida Será que eu estou na minha vida Será que eu estou na minha vida É só uma de outra vez é real E é só uma de assim A minha família se me ama no meu lugar É o que eu sei, meu Deus é o que eu sei lá Bruno, as coisas para mim enganar Falou de quem eu estou a fazer Pra eu conseguir, me passa a pensar É o que eu sei, meu Deus é o que eu estou na minha vida A minha vida me ama no meu lugar O que eu sei lá é o que eu estou na minha vida A minha vida me ama no meu lugar Você tem que ser bem ver o que eu estou na minha vida Mas a minha vida me ama no meu lugar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL